Você é profundamente feliz? Como ter mais felicidade? À medida que passam os anos, nós vamos percebendo que os modelos de felicidade promovidos pela sociedade, eles não preenchem completamente e que os objetivos materiais e profissionais, eles não garantem uma plenitude na nossa vida. Se você deseja abranger melhor o conceito de felicidade e como atingi-la, balancear melhor as expectativas externas e as realidades internas, entender o valor de cada conquista da vida, compreender como funciona a felicidade em cada fase da vida, aprender como a respiração conecta o corpo com as emoções, eu lhe convido a participar do Insights sobre Felicidade do Instituto Internacional Bioflow, fundado pela francesa Fanny Van Laery. Ela é profissional terapeuta há mais de 20 anos e colabora com o desenvolvimento humano, principalmente nas áreas ligadas à respiração e à mudança de padrão de pensamento e de hábito de comportamento. O meu nome é Ana Paula, eu sou instrutora e guia de respiração Bioflow e eu vou oferecer esse maravilhoso conteúdo em um encontro ao vivo, gratuito e online, que você vai poder assistir do conforto da tua casa. Nesse encontro nós vamos falar sobre quais caminhos que nos afastam da nossa capacidade de sentir e ser plenamente feliz, quais são as armadilhas inconscientes da nossa mente que nos leva a um caminho de expectativa que não é conectado com as nossas aspirações mais profundas. Para poder participar, se inscreva no link que eu vou deixar aqui e até breve! Obrigado!